e aí 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 a maioria das coisas no outro textura no outra jogando e fazendo Live eu ver até quando aguenta Pronto Pô, isso vai travar Espero que o Fengir tenha dormido Talvez ele coma quando a gente chegar em casa Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem Antes de piorar Se continuar comendo, eu não vou desistir dele Ouviu isso? Ouvi É ela É ela A proteção não fica longe Tentei botar errado, eu acho Ai Nem lembro mais qual que é o LB, velho Só vai Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste, fique atento Só vai Dá ali Dá ali Esmaga o botão Cretas Toma A gente tem que fugir dela Estão tentando Sério mesmo? Vai cima Porque ela está Cuidado As árvores, elas estão caindo Sério? Quase não via Você não fala Você não fala, eu não tinha visto Está dando a volta de novo Deixa ela vir Por onde aí, moleque? Peguei você Por aí, moleque Você é louco O círculo de proteção está perto Ah, não Trenha, não somos seus Esmaga o botão Toma Por favor, eu não quero fazer isso Não sei por que essa espada Que ele enfiou no chão, não Mas tá bom Toma Cretos 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 Passamos pela proteção Conseguimos Vamos para casa Spec, Svana Vamos Spec, Svana Esse lobinho está meio estranho No andadinho dele Eu não queria que atirasse Eu ainda espero que ela pare Você salvou Fala, Adrian Sagaz Batei o filho dela Não tem como esquecer isso É O som do jogo está baixo, velho Fala para mim, mano Acho que matar o Baldo Trouxe mesmo o Finbull Winter O Boldo Acha que isso vai melhorar? Algum dia Mas o pior ainda está por vir Temos que ser fortes Passou o Vral no Boldo Passou o Vral no Boldo Passou o Vral no Boldo